Música Pessoal, trazendo mais um vídeo aí pro canal, né? Vamos! Vamos lá pra balança, prezar o cardíaco, entrar e aguardar pro carregamento. É... eu só vou fazer esse pedacinho de vídeo aqui, daqui até a balança, né? Porque o avô pode filmar lá dentro, então daqui até a balança não tem problema. Vamos que vamos! Vamos lá! Vamos lá! Amém. 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 Vamos aguardar o caminhão sair da balança. A Scania está saindo da balança. Não sei se esses dois estão esperando a balança ou não. Mas... Pelo jeito não acho que não, né? Então... Lá vou eu. Então... A Crescópolis... Descrescópolis... A Crescópolis... No... No... Toque... Pois é, pessoal Estamos aí, ó Já carregado, né? Cargueirão ali, ó A galera aí esperando A nota E por incrível que pareça O cara disse que a minha nota não ia sair hoje E saiu Saiu agora Às 16h50 Dá pra andar um pouquinho, né? Mas eu não posso andar muito Porque aqui a região é perigosa, né? Diz que aqui tem muito roubo de carga Então não posso Andar muito Então eu vou até ali o posto homologado Ali na cidade mesmo, aqui em Pontes Lacerda Estamos indo ali Na portaria Pra dar a saída Da nota Pro guarda assinar E já em seguida Vamos pegar a estrada até a cidade ali Bom, é isso aí, pessoal Vamos lá então até o posto Tuiuiu Ali na saída de Pontes Lacerda É Pontes e Lacerda É Pontes e Lacerda Ninguém fala o nome da cidade certa Todo mundo fala Pontes e Lacerda Mas não é Pontes e Lacerda É Pontes e Lacerda A maioria que fala o nome dessa cidade fala o nome errado Não é Ponte Lacerda É Pontes e Lacerda Mas vamos lá Graças a Deus a notinha saiu Né Então vamos até o posto ali Ali a gente fica Amanhã a gente arrepia logo cedo 17 horas 53 minutos Horário de Brasília 16 horas 53 minutos Horário do Mato Grosso É engraçado, pessoal Que hoje de manhã A hora que eu cheguei Eu lavei o caminhão nesse posto aqui embaixo Aqui O lavador é autorizado É homologado pela JBS Mas não é homologado Pra gente fazer o pernoite Nesse posto Estranho, né? Lavar pode Mas pernoitar não Pra pernoitar Vou ter que ir lá no posto Tuioio lá Na entrada da cidade De lá pra cá Desculpa aí, pessoal Que eu tô meio resfriado mesmo, né? Então de vez em quando Dá uma Dá uma tossida aí Mas Faz parte da vida, né? É isso aí, né? Carregamento Efetuado com sucesso Pra São Paulo E vamos que vamos E vamos que vamos De manhã eu passei as viaturas Estavam todas aqui Hoje não dá Agora não tem nenhuma mais Está tudo em Honga A cidade de Pontes e Lacerda Fica ali no meio da Da mata Do lado direito É pessoal Eu recebi um vídeo aqui no meu Whatsapp Hoje Falando aí de uma suposta greve Viu Para o dia 1º de Março Devido ao aumento de 15% do óleo diesel Que sofreu Acho que foi ontem ou antes de ontem As duas viaturas aí Estão voltando para a base Então galera Mais tarde Eu vou postar o vídeo aí Para vocês verem aí O rapaz falando Sobre uma suposta greve Para o dia Greve não Greve é das esquerdas Uma suposta paralisação Para o dia 1º de Março E quem está lembrado Em 2018 Teve uma paralisação No mês de Março Foi uma grande paralisação Foram 13 dias E tem mais uma aí Vamos ver se essa vai vingar agora A outra não vingou Porque era para Atrapalhar a votação do Senado Mas como a Turma viu Que tinha Sindicato No meio Tinha CUT No meio Tinha Várias coisas Suspeita no meio A galera Não aderiu a greve Porque Na verdade Pessoal A Turma já abriu o olho Sabe que Tem muita gente Que vem Para fazer a paralisação E não é uma paralisação séria É uma paralisação Badernista Entendeu? Então É complicado Mas essa agora Eu acho que vai Essa agora Eu acho que vai Mas vamos aguardar Para ver Mais tarde Eu vou Postar o vídeo Para vocês A outra viatura Imbora É a terceira Então falta mais uma Olha aí pessoal O que eu falei Pontes e Lacerda Centro às direitas Cáceres E Cuiabá Figa em frente R174 KM91 Tudo passa aí Cáceres Ece que Isso não é uma lombada, meu Deus, uma serra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mantenha à direita, Vila Bela, Santa Trindade e Bolívia Sai da Bolívia Retorno, Vila Bela, Santa Trindade e Bolívia Essa saída aqui Pontes e Lacerda Essa rodovia sai na Bolívia Sabia não? Também nunca vi pra cá, né? Primeira vez Ali é o posto Tuiuiu, será que é esse daqui? O posto Tuiuiu? Opa, lombada Lombada apagada a gente não vê, meu Deus É, Cáceres, 223 km, Cuiabá, 428 km, São Paulo, 2.200 km Vai, esse daqui não é o posto Tuiuiuu Vamos caçar um lugarzinho pra encostar aqui Né? Aqui já tem um tombinho encostado aqui É por cá mesmo que eu vou ficar Bem do lado dele Bem do lado dele É isso aí pessoal Vou encerrando esse vídeo por aqui Agradecendo a todos vocês do meu canal Deus abençoe a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo